Música Vai, vai, bota ele na cabeça O que você vai tomar no cu de vocês Esses malditos do caralho Pinoche meus parceiros, Pinoche Tá boa rapaziada Nossa, mateu polícia pelo menos Meus parceiros Nossa, os caras estão atrás Ajuda, ajuda, ajuda Nossa rapaziada Cara aí, Pinoche da pôr meus parceiros Que fita, mano Nossa, pra abandonar o foguete Tem que abandonar o foguete Boa, boa meus parceiros Mano, vamos iniciar mais um videozão aqui no meu canal Certo, meus aliados Você que tá assistindo o videozão, hein Rapaziada, não se esquece de deixar seu like, meus irmãos E ativar o sininho aí Pra receber notificação dos vídeos novos Certo, meus parceiros Tá meu parceiro GS ali Tá o Gomes também Tá o Marcola O canal dos parceiros vai estar na descrição Então dá atenção pros moleques Os moleques é mó Tá ligado a quadrilha, fio Aqui é a 01, tem pra ninguém não, meus irmãos Vamos de procedimento aí Meu Instagram vai estar na descrição Então já segue lá no Insta Lá, certo? Nós sempre atualiza vocês sobre tudo Discord da Milgró também vai estar na descrição Aí, P da cidade Faz a WL Vem jogar com os Drak Que aqui é a 01 Sem cuchara Tá ligado meus parceiros Vamos de procedimento aí Certo, meus irmãos Vamos de marcha E aí, como é que é o frango? Dá um salvinho pro meu vídeo Ou você vai negar a voz Você tem o costume de ficar negando a voz Pra minha pessoa Você tá me ouvindo aí? Tô, tô ouvindo com certeza De bate e pronto Aqui, parceiro Um salvinho da minha parte aqui também Falou? Tamo junto Vamos de marcha aí, ô Boca aberta Sobe na moto, caralho Vai ficar passeando PVPzinho Tá vendo os braços dele preto, ô Marcola? Isso aí é tatuagem de PVP, viado Sabia? Vamos aí, vamos aí Vambora, vambora Vambora, vambora Não dá pra trocar aqui não, maluco Ô, parceiro Vou explanar no videozão, hein Ô, ô Pera aí Aqui, ó Eu te mato Foguete da NASA Manda procedimento aí, irmão Que eu vou mandar na Tiguã Manda aí Aí, manda na Tiguã ali Manda na Tiguã ali, meus parceiros Na Tiguã Ixi, vários foguetes jogados, mano Mandar o procedimento aqui, parceiro Certo? Vou mandar o kitzão aqui, certo? Fazer completo aqui Vamos de marcha, ó Vambora, meus parceiros Você que tá assistindo o videozão, meus irmãos Não esquece de divulgar pros amigos, certo? Dá aquela tensão de mil graus pra nós, meus irmãos Tamo uma, dois mil inscritos no canal, certo? Tô passando um kit aqui no carro Salve Boa Não, salve não Tá vetendo uma Oi Metendo macha? Como assim? Troca a cena, velho Tá dizendo por viagem, vocês? Jeta com roda de BMW, moiada, hein Ô, parça Pra você falar comigo, troca essa roda, hein, mano Nossa, viada Ah, pô, o Marcola é louco, rapaziada Ô, Marcola é doidão, viada Eu mato Cadê o Jeta, viada? Cadê o Tiguan? Não mandou o procedimento, não? É do jovem ali, ó Ê, vamos pra mata Cola, cola Cola, cola Mais na divi... Eita, pô Toma, fio Patinação máxima aqui com a 03 Certo, meus irmãos? Vamos de procedimento aí, fio Os menores do drag Os menores do procedimento, fio Ótimo Vai na divisão do pão Aí, ó Aqui é moiada, os caras vai dar DV, João Vamos aí, vamos aí Ê, viado, caralho, parça Tá louco? É, né? Foi mal, sonho Sorte que eu não xingo Mas é Mas na divisão do pão Eu me sinto um novenhude Caralho, mano Não sei qual mato Ô, qual mato que nós em toca, viado? Eu tô em dúvida Aí, ó Dentro dos containers aqui, ó Boa Desce, caralho Vai, desce dessa porra, caralho É um assalto, João Vai, Malu Ah, é o Fiot Caralho, João Como é que você vê as caminhadas assim, João? Calma, calma Eu queria até no trampo, menor E aí, João Aí não, aí não, aí não Vai ser mata-forrada, viado Oi? Vai ser mata-forrada, aí não Vamos lá, então Lá no embaixo Cola, 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 cola O conteúdo, parceiro Boa, bigode Seu salvinho Vambora, meus parceiros Vamos de imagem No procedimento, certo? Ai, cara Eu tô muito braço, rapaziada Meu Deus, mano Ô, viado Foi você, viado Que ficou fazendo merda E aí Entendeu, seu merda? Aí, ó Quebrou a moto Seu bosta Já até sei onde eu vou entocar ali, rapaziada Porque ali o procedimento é mata-forrada Você está ligado Quando os dracon tocam ali naquele lugarzinho ali A mata não cai E a mata vem de procedimento da maior forma, rapaziada Vamos de imagem aqui, ó E aí, esse é um frango, mano Culpa dele, rapaziada Que eu caí de moto Culpa dele Esse bosta Aqui, ó E aí, toca o bagulho aí, parça Aqui, ó E toca aí Seu bração do caralho É um bração, mano Não é aí, não Zé Ruela Aqui, John Ó Acho que tá bom Vai lá no canto lá No canto da outra parede Aí, vai Aê, parceiro Foi isso completo Opa, só passa no kit aí, viado Aê, calma aí, viado Só passa no kit aí Só passa no kit Aê, parceiro Calma aí Que eu vou ficar um Dois minutinhos, rapidinho Dois minutinhos? Rapidinho, já Vou fazer um bagulho aqui Vambora, meus irmãos De jeito, certo O GS é um frango, rapaziada Ah, porra, frango Quer dar voz, frango? Conta a mão Ah, mas vai ser molhado Não, não Não, não Melhor não Calma aí, calma aí Já volto Cepina, que eu tô ligado GS pina, rapaziada O GS é um pinante Uma de macho 0-3 No procedimento aí Dos menores, certo? Pretona, filha Opa, olha os foguetes jogados, mano Vai ter que Nós temos que trombar uma moto, rapaziada Ô, cadê o Gomes, mano? Cadê o Gomes, Marcola? Esses caras somem Do nada, rapaziada Vai entender, hein, mano Mano, tem que subir lá pra cima Lá, porra, se botar as caminhadas, rapaziada Tô trombando moto, mano Foda-se que aquela mata lá Cabe só moto, mano O carro também cabe Mas não vai dar pra forrar, rapaziada Um de macho aí, meus parceiros Tem que tá achando visão Não esquece de divulgar pros amigos Certo, meus irmãos? Deixar o like Ativar o sininho Deixa o truto ao gemado Vai ficar o gemado aí Deixa os parceiros Amado dos parceiros, João E aí, João? Não quiser o gemado lá aqui, não? Quem é você? Eu sou seu parceiro agora Posso ser seu parceiro Você é polícia? Ei, você conhece o dono daquela tutu azul ali? Conhece o dono daquela tutu azul? O cara acabou de me roubar Não, o mano tá o gemado aí, João Ô, você conhece o dono daquela tutu azul ali? Vocês dois aí na moto são dois É o Rick? Oi? Não, o Wanderlei, viá Hein? Você conhece o dono daquela tutu azul? Não, ele acabou de me roubar Aquele boquinho aberto ali É? Ô, desalgema aí, Rick Vou desalgemar você aí Eu sou seu fã, meu parceiro Agora, menor Tá no videozão aí? Ah, você sabe, né? De lei Quem que é? Quem que é aí no GES aí? Foi o Marcola que eu gemou ele Tá o gemando a truta, João Você é louco Bora, vambora, vambora, meus rapaziados Caralho, só pode ser estudo aí, mano É nóis, menino Tamo junto Morreu, morreu, morreu É nóis, é nóis Abraço Ei, rouba essa tutu aí, João Rouba o procedimento Rouba, GES O procedimento, GES É dele, João Pau no cu dele Nós rouba também Vamos pra mata, Fiote Vai na divisão do pão Eu me sinto Homem Ixi, acho que eu tô cantando a música errada Nós vamos de marcha Frango De marcha Ô, fiado Tá cego, caralho Vai na divisão do pão Eita, pô O baguei tá Escaço aqui, rapaziada Só de rapada Que demais Ó o frango Chega na mata De um rapo Ô Ô Toma o procedimento Ô, lixa Ô, viado Ô, viado GES Chapô, viado Ele viu o mano Seguindo Da Urus Ele Logo ganha uma mata Nossa Ô, viado Quando você for entrar na mata Ô, GES Quando você for entrar na mata Gui, vê se tem alguém Seguindo, parça Tem alguém? Vamos tocar essa aqui O mano da Urus Você não viu, não? Eu vi, não Então, ele ganhou a mata Eu acho, parça Deixa aqui na frente Aqui, ó Deixa os foguetes assim, ó Não, a moto, viado Não é o carro, não O carro, deixa aí Mas o que? A moto é dele Mas você vai usar É só deixar a Tracer Ah, Tracer Não vai com ele? Você vai de Tracer? Vai de Tracer Vambora aí Ô, parça Essa moto Acho que não vai caber Essa moto Acho que não vai caber Carro não, irmão Deixa eu ver Bota as motas aqui Fazendo favor, viado E aí, meus parceiros Me ajuda aí, louco Caralho Vocês estão dormindo No trampo, hein, mano Os caras estão dormindo Meus irmãos Ixi, crachou Não crachou ali, já Desce aí, desce aí, desce aí Ô, viado O parceiro crachou ali Esse carro é velho, mano Esse carro vai ser foda Tem que tocar na lá E aí, caralho E aí, caralho Tô ouvindo aí? Eu tô ouvindo Ixi, ó Essa bosta aqui, mano Tá sem pezinho Essa moto, hein? Essa manca, é? Ô, eu não quero ficar parado Ah, deixa essa merda aí, mano Vou nem xingar, não Vamo aí, vamo aí De mais nada De mais, meus parceiros Daquele jeitão certo As menor do procedimento De mais aí, rapaziada Aqui, ó Deixa eu dar um foguete aqui Não pega nada aqui Os caras até de tudo Não tá buscando, mano A gente tem que trocar o toque Aí, tá foda Não tá buscando a 03, mano Vamo aí Bora, meus parceiros Daquele jeito Ó, vamo ver onde Ele vai buscar os foguetes Da NASA Olha aí o foguete Moscando Ó, é agora É agora Três chão, parceiro Vai, Tru Desce do bagulho Que você tem um assalto Vai, vai, vai Vai, maluco Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai correr pra pra praça Seu verme Deixa eu, rapaziada Vai, João Sai daqui Vai Olha aqui Esse mano tá dropado, rapaziada Vou dar a volta Vou dar a volta Caralho, esse parceiro Morreu, mano A vadrela inteira Morreu, tio Ó, tô logo sem mira Ó, a polícia, mano Polícia, rapaziada E se eu pego Algum parceiro Eu não quero aqui, mano Ó, vou pegar o Gomes Bora, bora, bora É eu, Gomes É eu Nossa, caralho, viado Desacerto Arma na cara do humano, viado Como é que ele faz uma porra dessa, mano Feioso demais, mano Mas acho que era o parceiro dele Que matou Ó, um quadriciclo aqui Mostrando também Já vai levar na volta Ô, 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 ô Pera aí, parceiro Segura-me, tê Segura, fio A direção da moto tá zoada aqui Bora, meus parceiros De jeito, fio E o bolete Pros menor apetitoso Das quatro faixas, fio Eita porra Pô, mano Essa moto tá tudo a fé, rapaziada Papo reto, mano Alô, hein De arrumar a moto, hein, fio Tá foda, hein Zero três Tá mó estranha, mano Ó, as delas, mano Picotinha Boy, tonto E aí, doutor Dá uma tensão pro parceiro aqui, mano Então, pronto Dá uma tensãozinha Sniper Aposeada, mano Vou ver se eu roubo um trono Roubo alguma fita aqui, mano Esse boca aberta não roube Deixa eu ver se eu roubo um trono aqui Ó, a XR vai parar Ó, picotinha aquele parinha ali Ó, estranho, né Pra ver E aí, doutor O que que aconteceu com o mano aí? Com fuzil no peito No HP, olha lá É nada, doutor É mesmo Ô, se tava Tava no peito Tem que prender mesmo Marginal Marginal Tem que prender mesmo Não é, não é Não é Vai tá sendo liberado aí, viu Filho Não, prende ele, doutor Vai tá sendo retirado aqui É bandido, doutor Marginal Cala a boca, moleque Cala a boca Tem que prender, doutor Caralho Prende, prende Quando é assim não pode Quando é aqui não pode, não O doutor, mano Eita, eu gemei de novo Sai lá fora, eu prendo ele por cima Tá cego, caralho É, né Nossa, agora que eu vou roubar mesmo Eu sou ruim, rapaziada E aí, frango E aí, tô vendo um trampo aqui, já Tô vendo um trampo aqui, cuzão Passar um kit aqui Tô te ouvindo não, hein, mano Liga o bate-papo e liga de novo Vai, truto Tô te ouvindo não, louco Vamos demais, meus parceiros Tô ouvindo aí? Agora tô ouvindo Ei, louco O que que aconteceu, louco? Eu desacerto O menor Ah, cê sabe, né Ô, tô logo armado aqui, velho Dá pra me roubar um Vamo aí, vamo aí Ô, gay, vamo roubar uma fita na mecha Demorou Bora, bora, bora Oxi, voltou do nada, louco Aê, essa atriz será minha, hein, mano Ah, não, achei que era a minha Sua amiga Caralho, Henrique Tomou tiro dos polícias? Não, cê é louco Jamais, nós já nos vejo Pegar mais, parceiro Mano, até passar aqui nessa moto Vamos meter o pé daqui, mano Não, louco Tá chapando, mano Esses parentes aí, mano Ah, tem que exibir, né Quem tem, tem Exibir aí, então, caralho Tá aí os menor Ó o águia Tá aí os menor, tio Olha os menor Sabe? Ó o Marcolê Ele é bração, viado Sou filho da coragem Já nasci com atitude Sai da minha frente, frango A gente vai vir na bota Vai acionar os menor Aqui, aqui, aqui Foguete, foguete, foguete Nossa, embausada, fiote Desce, vai, já Desce os dois, PVPzinho Vai, tio Desce, vai Desce do bagulho Vai, jão Isso aqui é um assalto, maluco Vai, jão Desce do bagulho Vai, tio Mão na cabeça Não rouba não, não rouba não Não rouba não Cata, meus parceiros Cadê o outro? Cadê o outro? Vai, tio Seu parceiro, mano Vai cair por terra Vai, maluco Desce do bagulho Vai, tio Desce do bagulho, jão 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 É só assim Essa moto é bonde, cara Você não vai se trancar, não Você não vai se trancar, tio Vai tomar uma na cara Pra largar do seu otário, rapaz Tem que mandar a Misha Tem que mandar a Misha, Gomes Tem que mandar a Misha Manda a Misha, irmão Manda a Misha Vai não, vai não, vai não Manda a Misha lá Manda a Misha lá Ô, Gomes Tá com medo, mano Meu Deus, rapaziada O cara meio idroso é esse, mano Como é que esse cara Manda os trampos, viado Demais, meus parceiros Mano, caiu por terra Os menores Que descançava a parada Morreu, filho Vocês sabem o procedimento Da quadrinha Olha os policia, mano E esse é medroso pra caralho Tem que MT aqui, viado Tem que MT aqui, viado Como que você quer ser bandido Desse jeito, Gomes Olha os caras atrás de você E eu acabei sendo de uma mão Caralho, ô, sai daí, viado Tô louco do caralho Na contramão Tem que respeitar Tem que respeitar a lei de trânsito Fala aí E aí, piota E aí, João Vai, vai Bota na cabeça O que é que você vai tomar No cu de vocês Desses malditos Do caralho Pinote, meus parceiros Pinote Tá, poa, rapaziada Nossa, mateu Polícia, pelo menos Meus parceiros Nossa, os caras Tá atrás Os caras Tá atrás Ajuda, ajuda, ajuda Nossa Nossa, rapaziada Caralho, pinote Da porra Meu parceiro Que fita, mano Nossa, vou abandonar o foguete Tem que abandonar o foguete Passar um kit no foguete Nossa, logo matei O polícia, rapaziada Ah, porra Tô estressado, rapaziada Vambora, viu Nossa, os menores é ruim, meus parceiros Que fita, mano Tomou só um Ali eu acertei Certeza, meus irmãos Ali eu acertei Ah, porra Meus parceiros Que procedimento Foi esse, hein, viu Passar um kit aqui no foguete O foguete tá Calma Nossa, pode parar Que eu tô logo no copão Já, agora O cara vai vencer Atrás de mim Sai aqui por cima Aqui, rapaziada Esse parceiro Morreu Tá, puta Achei de polícia Meus parceiros Ó, tem uma viatura Nem vou sair por ali Porra, é tiro de fuzil, mano Vambora Vambora, meus parceiros Tá, porra Que fita foi essa, meus irmãos Isso é louco, bicho Até tirar O procedimento aqui Tem que até trocar de moto Mas tá porra Vambora, né, filho Passa que deu bolete Pros menores Vamos pra mata, né Tipo, black Viu pra mão Olha que eu não sei o que aconteceu Com os menores Os menores das quatro faixas Rapaziada Vou dar só um passadão Pra ver o que aconteceu, mano Os menores tá rindo Os menores não morreram Acho que pode Gente morta Que fita, meus irmãos Agora é pra mata Vamos pra mata, filho Nós trouxemos o canhão Ó o neutro no painel Toma a neutrada, meus parceiros Vambora Vamos pra mata, filho Vamos pra mata Tomara que a mata eu não caio, meus irmãos Vamos embora, filho Só uma, né Lá na lata Pra ligar de ser o Taros Polícia, rapaziada O cara não sabia Que aquela viatura Não era blindada, não Meus parceiros Era blindada Só atirei Papá mesmo Pique Os caras vinha atrás Ter pegado no P1 Tiro Porra Tá, abandonou o fogo Foguete Ixi, deram dever nas matas Caramba, meu parceiro Vou dar nosso foguete Deixa eu ver Mata caiu, meus irmãos Aqui é suave Tocada Também, rapaziada Ficou moto Nossa, aqui é pampa Demais, meus irmãos Deixou o foguetão aqui Ficou muito demais, né Meus irmãos Deixa as motos Tá tudo caindo Tá ficando parada Meus parceiros Que fita, hein, mano Vambora, meus parceiros Daquele jeitão Tá um raspinho na garagem ali Tomar um foguetinho, né Tô com umas mexas ainda Certo, meus parceiros? Vamos de baixo aí Os menores Deu pinote concluído Na Na VTR Jogando Desterzinha Os caras Dando tiro Pra carai, meus irmãos Mas acho que Deu desacerto Com os parceiros Lá, mano Os parceiros Ainda não brotou Vambora, meus irmãos Que jeito Tô com mais um foguete ali A outra mata caiu, mano Que difícil Mas a Triple Black tá ligada, meus parceiros Ali é tanto De um triste maluco, fio Vambora, fio Vambora, fio Tem um foguete aqui Vixe, tem uma mobilete Que usar de cavalo, fio Passar a minha janela Usar de cavalo, vixe Olha lá, mano E aí, parceiro Dá uma carona É nóis Vai, 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 vai Aqui, louca, aqui, louca Aqui, louca Vai, vai, vai Monta, monta, monta Pra não sair cortando Você viu, né Que o pai é bigode, né Nossa, eu matei Os polícia tudinho, viado Eu matei um polícia Lá também, João Aí, ó Já é bigode Já é bigode Oxi, é minha Triple Black? Oxi, João Desce, desce É a moto Que tava na mata, viado Morre não? Morre não? Vira infinita Morre não? Vira infinita? Morreu Ó, Zideta Pegou Como que ele pegou a moto na mata, viado? Pega, pega, pega Pega pra nós acordar Vambora, meus parceiros Ó, esse foguete aqui também, ó Tá, pô, meus parceiros Mas tá ligado, meus irmãos O visão vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Certo? Um abraço da parte do Rick É nóis Fui